Ei, coisa linda, você quer ficar em pé, meu Deus do céu, você quer ficar em pé, menina, você quer ficar em pé, menina, você quer ficar em pé, ei, você quer ficar em pé aí, ei, você quer ficar em pé, meu Deus do céu, menina, meu Deus do céu, menina, meu Deus do céu, tira a boca daí, menina, tira a boca daí, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, olha isso, coçando o dente, é eu, hein, isso aí é flauta, fazendo de flauta? Ixi, meu Deus do céu, isso é flauta, isso é flauta, eita, mas meu Deus do céu, mas meu Deus do céu, mas meu Deus do céu, eita, gente, meu Deus, gente, Ei, paraibinha, ô minha paraibinha, você quer ficar em pé, ué, você quer ficar em pé, isso aqui não aguarda teu peso não, filha, quase 10 quilos não, filha, meu Deus do céu, gente, ei, Não aguarda teu peso não, filha, meu Deus do céu, gente, ei, 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 E aí, ei, 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 ei,